Estamos na área indígena do povo Xucuru de Simbis, avaliando o terreno para um projeto da Universidade Rural de Pernambuco, Federal de Pernambuco. E aqui nós estamos com o Índio Biá, que está recepcionando esse grupo de estudantes, representado aqui por Felipe, que vai ser o estudioso aqui da plantação. E Biá, como um dos líderes da área aqui, também vereador da cidade, está disponibilizando todo esse terreno aqui para a Universidade fazer essa experiência que pode chegar a ser de grande utilidade para a humanidade no futuro. E o estudante aqui de mestrado, senhor Felipe, como é que vai ser essa experiência que o senhor está aqui agora com o Biá, como é que vai ser? O senhor está em primeiro contato, como é que é? Primeiro assim, o que a gente veio fazer foi uma visitação técnica, para a gente dar uma olhada na área, ver como é que a área se encontrava, dar uma olhada no solo, no declive da área. Mas a proposta para a gente fazer aqui é uma plantação com feijão, feijão. Esse feijão é conhecido como feijão calpi, feijão feijão de corda, né? E esse tipo de feijão a gente chama como hipo-207, que foi um tipo de feijão que foi desenvolvido pelos pesquisadores da Embrapa. E esse tipo de feijão ele tem várias resistências e a gente quer plantar esse feijão aqui e incluir um grupo de bactérias específico, né? Para a gente ver se essas bactérias, elas vão ser competitivas, né? E vai fazer com que a gente aumente aqui a produção de feijão, né? A grosso modo é isso. Tem um bocado de coisa por trás dos bastidores. Certo. Quem é a sua orientadora lá na faculdade? A minha orientadora é a professora, professora doutora Carolina Etienne. Ela é professora e pesquisadora da Embrapa, né? Ela é docente do programa de pós-graduação em produção vegetal lá da Universidade Federal Rural de Pernambuco e o meu programa, ele funciona também lá na Universidade Federal Rural e um polo em Serra Talhada, que é o programa de produção vegetal. Ok, muito obrigado. Acho que essa informação já é importante. E aí, amigo Biá, primeiro contato aqui com estudante, com a Rural. Eu sei que você já tem contato com o IFPE e outras instituições de ensino federais que já fizeram várias experiências aqui na área. E o senhor, como indígena, como é que o senhor se sente e está sediando isso aqui? Francisco, eu confesso que essa parte dele aqui, eu posso dizer que sou leigo, né? Nesse assunto. Mas eu vou aprender muita coisa com eles e me sinto feliz de poder ajudar, trazer um projeto como esse para a pesqueira, especialmente para dentro da minha aldeia, o meu povo, é o nosso povo chucuro de Simmes, que isso futuramente, certamente vai trazer muita alegria para todos aqueles que moram aqui, os que têm interesse de desenvolver. E eu sempre tive essa curiosidade de trazer coisas novas, porque nós estamos vivendo um momento de desenvolvimento no planeta. Então, quem não acompanhar o desenvolvimento vai lá na frente e ficar a zero mesmo. Vai se complicar, né? Vai se complicar. Então, eu acho que essa venda desse projeto para cá, eu quero agradecer a Filipe já de antemão, né? E ainda não conheço a professora, mas se for implantado aqui, o que eu puder fazer para ajudar da nossa parte aqui, para que esse projeto se desenvolva aqui dentro da nossa área, isso vai ser um trabalho nosso. Valeu, Bia, muito obrigado. E essa aqui é a área indígena, que coisa bonita, rodeada de serras, os terrenos. Aqui não está bem no local onde o pessoal, o pessoal convive mais acima um pouquinho. Mas, está de parabéns. Ok? Ficamos por aqui, pesqueira-fuxico.com. Eu vou passar esse vídeo depois para o professor Filipe, para que ele possa editar, deixar só a parte que interessa a faculdade. Tchau! Filipe, pesqueira-fuxico. Filipe, pesqueira-fuxico.